A agricultura de precisão avançou rapidamente para ajudar o agricultor a aumentar a produtividade e a eficiência nas propriedades. O uso do georreferenciamento abriu caminhos para que novas ferramentas fossem criadas, como a telemetria. A tecnologia de agricultura de precisão comum nos carros de Fórmula 1 já passou a fazer parte das lavouras brasileiras, em especial pela disseminação que a Jato tem feito de seus sistemas de telemetria para pulverização, que tem sido atualizados constantemente. Se o Uniport 3030 já estava consolidado como uma das mais avançadas tecnologias de aplicação de defensivos da Jato em todo o mercado agrícola, agora que as opções de tamanhos de barras aumentaram, ele dá um grande passo para a conquista de mais produtores. Antes, o produtor podia adquirir o autopropelido com barras de 28 ou 32 metros. Agora ele tem também as opções com barras de 36 metros, que conferem mais rendimento operacional e menos amassamento, se comparado com a máquina com barras de 30 metros. À medida que as barras crescem, que mais área é coberta, surge também a necessidade de ter mais controle na qualidade das aplicações. E é por isso que a Jato também investe pesado no desenvolvimento das tecnologias que permitem gerar e gerir o maior número de informações dentro da agricultura de precisão. O resultado mais recente desse trabalho está na nova versão do Ótimes Maps Telemetria, disponível para os pulverizadores Uniport 3030, 4530 e 2530. Basicamente são mapas de temperatura e umidade relativa, então mapas das condições climáticas em que ocorreu a operação. Então o cliente consegue observar quais as condições de temperatura no decorrer da pulverização e umidade, então ele consegue aferir a qualidade da aplicação. Se tiver com parâmetros agronomicamente não recomendáveis, pode ser um risco a aplicação. Outras funcionalidades que incluímos foram na parte de motorização, para ver quais foram as condições de trabalho do motor. Tempo de temperatura do motor, rotação, consumo de combustível. O consumo de combustível, por exemplo, pode indicar que está numa hora de fazer uma manutenção, se ele começar a sair muito fora do normal, do histórico do consumo de combustível do motor. A nova versão da ferramenta da Jato permite ainda calcular o desperdício com defensivos por sobreposição e saber qual o rendimento operacional de cada um dos pulverizadores em operação no campo. O sistema gera dados a cada cinco segundos, que ficam armazenados num servidor seguro, ao qual apenas o produtor tem acesso, de qualquer lugar onde ele esteja. As contas são particulares, então cada cliente tem sua conta, seu login e sua senha. E eles podem, inclusive, convidar outros usuários. Por exemplo, o agrônomo. Ele quer que o agrônomo acompanhe a distância. O agrônomo passa a recomendação e aí, conforme a máquina vai trabalhando, o agrônomo pode estar olhando e vendo se está ok. O Otmes armazena até três anos de informações das máquinas e permite que se tenha um histórico comparativo das aplicações com detalhes da operação, como o nome do operador, velocidade, rotação do motor, temperatura do motor, orímetro, consumo de combustível, taxa de volume aplicado, área total aplicada, volume total aplicado, temperatura, umidade e alarmes. E para dar mais mobilidade ao produtor rural, a Jato também disponibiliza um aplicativo para celular com os principais indicadores operacionais, que permitem ao operador fazer ajustes ou correções na pulverização e também acompanhar toda a operação em tempo real. Essa ferramenta é o Otmes Net Mobile e pode ser usado em smartphones com plataforma Android. O cliente que tem já a telemetria, ele pode baixar um aplicativo e aí ele tem um resumo, um compilado de tudo que tem de dados dentro da conta dele na internet, ele consegue ter um compilado no celular. E uma outra vantagem é que ele pode setar alguns parâmetros, temperatura, umidade, velocidade, ele pode dizer lá, acima disso eu quero receber um alerta. Então, se ultrapassar aqueles valores que ele parametrizou, ele recebe um alerta dizendo que está fora do que ele tinha programado. Saindo fora do programado, ele pode corrigir antes que terminar a operação, terminar errado, ele pode voltar para o programado. Sistemas que diminuem o tempo de resposta e que chamaram a atenção do secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Ele esteve no estande da Jato e conheceu em detalhes como funciona a telemetria. Muitos acham que a agricultura é uma atividade econômica mais atrasada, que na agricultura a inovação não conta tanto. E nós aqui demonstramos que o setor da agricultura é extremamente dinâmico, moderno, criativo e inovador e a Jato ajuda muito a forçar e reforçar essa imagem. Para mais informações sobre as tecnologias da Jato, acesse o site da empresa jato.com.br. E aí E aí E aí E aí E